Oi, 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 doçuras! Aqui é a Simone Reis, mas pode me chamar de si. Já pensou em ter um negócio lucrativo com baixíssimo investimento aí mesmo na sua cozinha com o que você já tem? Sim, isso é possível e eu vou te ensinar como fazer. Estou aqui pra te contar uma novidade e te fazer um convite muito especial. Do dia 31 de julho a 5 de agosto vai acontecer o evento Seu Negócio Lucrativo Donuts, que será 100% online, 100% gratuito, onde vamos ter aulas e lives todos os dias pra que eu possa te passar muito conteúdo de valor sobre donuts. Vamos ter receitas, tutoriais e muito mais. Esse evento é pra você que já faz donuts, mas está insatisfeita com seus resultados e também pra você que deseja ou precisa montar um negócio de baixo investimento aí mesmo na sua cozinha. Ao se inscrever no evento, pelo link que terá aqui na descrição, você também será direcionada para um grupo fechado no WhatsApp, exclusivo para o evento, onde vai encontrar pessoas como você e eu que tem o mesmo interesse e os mesmos objetivos. Tenho certeza que será uma semana incrível e que fará grande diferença na sua vida pessoal e financeira. Inscreva-se no link da descrição e venha participar do evento Seu Negócio Lucrativo Donuts. Te vejo nas aulas. Tchau, tchau!